E no dia comprei, aí eu estava esperando, né, tinha comprado a passagem, ia mostrar o meu pai. Meu pai me liga, fala assim, ó, já comprei sua passagem. Falei assim, mas como assim, não, já comprei pro dia tal, dia tal, dia tal, você já vai, quer dizer, uma coisa que estava marcada pra mês que vem, meu pai, na mesma semana, já tinha agilizado a passagem. E ele me levou até na porta lá, né, lá do aeroporto lá, e eu vim, aí tinha que passar pela alfândega, né. E sem eu saber, eu vim aqui pra, disse que é a mais rígida pra tá passando, né, inimigante, e eu não sabia. Cheguei, né, depois de 12 horas de viagem, cheguei e, né, passei pelo processo de entrevista, só que a minha entrevista foi assim, ó, você durou no máximo aí, 3 minutos, foi muito. Quando eu cheguei, a minha tia falou assim, meu filho, eu não sabia que você tinha vindo, que eu estava esperando que você viesse mês que vem, você veio agora. E ela ficou apreensiva, porque aqui, né, ela mesma sendo americana, né, ela foi, tipo assim, né, foi investigada muito no aeroporto pra estar passando por aqui. E eu com 3 minutos, só pergunta básica, e não demorou muito, pode entrar. Então, né, ela ficou assim, abismada, como que, como que eu passei assim. Cheguei aqui, fui muito bem recebido, né, e foi aquele negócio. Em 3 dias aqui, eu fiquei assim, inquieto, pensei, não vou ficar aqui à toa, sou tia, eu vou ajudar a senhora no serviço da senhora. Nesses 3 dias, eu ajudando ela, e estava pensando, como é que eu vou arrumar emprego aqui e tal, sem carro, sem nada, e aquela coisa toda. E pedi ajuda com o meu cunhado, o meu cunhado simplesmente virou as costas pra mim, falou que ia me ajudar, e eu ajudei tanto o meu cunhado quando estava no Brasil. Mas isso, né, quero só falar, não questão de rancor, não, né, mas falar com os irmãos aí que, é, às vezes, nós achamos que as pessoas que estão do nosso lado, né, são nossos amigos e não são. Acho que os irmãos também já devem saber disso. Então, meu cunhado simplesmente virou as costas pra mim, falou que não podia ficar lá, aquela coisa toda. Dentro desses 3 dias, o meu primo chega pra mim e fala, você arrumou emprego? Eu falei assim, não, já deixei meu currículo, vou fazer entrevista, mas ainda não arrumei emprego. Ele falou assim, olha, conversei aqui com a minha namorada, ela trabalha numa, é, ela é braço direito aí de uma empresa americana, de pintura, e você quer fazer um teste lá, funciona pra ontem, vamos fazer. Fiz o teste em 3 dias, né, depois de 3 dias fiz o teste, passei, passei um teste e comecei a trabalhar. Já vai fazer, se eu não me engano, 4 dias que eu estou trabalhando. Resumindo, não fiquei aqui uma semana parado, eu já estou trabalhando em uma empresa americana. Hoje, infelizmente, aí o meu cunhado, ele fica, tem que fazer bico, né, corre daqui, corre dali, ele não quis me ajudar, e hoje, simplesmente, eu estou em uma empresa americana registrada. E tem um Havan que me busca e me pega, quer dizer, eu não preciso, né, gastar gasolina, não preciso gastar, né, gastar aí o carro que eu volto. E a minha tia só, assim, ó, se precisar resolver as coisas, eu tomo aqui a chave do carro, isso aqui é pra você andar aqui nos Estados Unidos. Não me gabando, tá, quem sou eu, mas só pros irmãos aí, é, ver como é que as coisas acontecem, né, depois aí da intervenção do Messe Malick, isso, sua senhora. É só um Volvo, é, último modelo, né, carro aí de empresário, tem que ser forte empresário no Brasil, eu estou, estou batendo de Volvo, aqui nos Estados Unidos, e contratado em uma empresa americana. O que que eu quero dizer com isso? É, é, tenho imensa gratidão pela vida do Messe Malick, sua senhora, eles sabem disso, consideram eles como meu pai e minha mãe, não sei se eu estou sendo desrespeitoso em ter essa consideração, mas eles me pegaram pela mão, e no momento mais difícil que eu estava, onde todos viraram as costas pra mim, não tinha dinheiro aí pra comprar uma vela, uma vela pra, pra acender, né. Eu lembrei, a senhora do Messe Malick falou assim aqui, meu filho, a sua vela tá aqui acesa, né, vamos juntos, nós estamos caminhando juntos. Então isso aí não tem retribuição financeira ou retribuição afetiva que pague, né, porque quando esse apoio verdadeiro, quando a gente tá no fundo do poço vem, é só gratidão, só gratidão. Hoje, só compartilhando com os irmãos, tá? Às vezes pode parecer assim, não é querendo me mostrar, só tô falando o que tá acontecendo, a verdade é essa. Minha tia me levou pras lojas aqui de roupas, falou assim, pode comprar suas roupas, eu falei assim, mas como assim, não tem dinheiro, né, porque eu tenho que esperar receber, comecei a trabalhar agora. Falei assim, não, quando você receber, você me para. Resumindo, entramos na loja lá, tudo de marca. Simplesmente aí ela, se não, eu coloco no cartão, quando você trabalhar, você me para. Resumindo, fiz meu guarda-roupa aqui. As marcas menores aí é Nike, Mizuno, Adidas. Então, hoje, a verdade é essa. Quem, quem tava aí devendo, muito, né, porque as contas vão chegando, não tinha dinheiro nem pra acender uma vela, hoje, hoje as portas se abriram. Só gratidão pra quem ficou do meu lado. Tô me abrindo aqui para os irmãos, porque tenho certeza que aqui somos família. E só gratidão. Não tem outras palavras. Gratidão, Mestre Malik, a sua senhora. É os irmãos aí, né, a gente fica, nós estamos aqui. E a vida aqui é corrida, mas já acerta aí que as portas, eu não sei abrir não, é se escancararam. Eles falam assim que a roda gerante gira, né. Ela capotou aqui. Não girou não, ela capotou. Então, um abraço aí para os irmãos aí. E um abraço aí para o meu pai, minha mãe de consideração, Mestre Malik, que sou senhor, tá? E qualquer coisa que precisar, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço a todos.